Hey, censuradas! Hoje eu separei alguns filmes lésbicos e bissexuais de 2021 que vocês podem assistir aqui mesmo pelo YouTube gratuitamente. Que tal? Mas, ó, não para por aí. Um deles é bem inusitado. Por que será, hein? Bom, fica comigo até o final para você descobrir. E aproveita para já deixar o seu like agora mesmo para não esquecer depois, hein? O primeiro filme de hoje foi lançado em meados de fevereiro deste ano e acompanha o dilema de uma mulher que está presa em um relacionamento ruim quando começa a questionar sua sexualidade. Isso faz com que ela crie forças para tomar uma atitude em relação à sua vida amorosa. A princípio, a história parece super simples, mas quando você começa a assistir, algumas coisas estranhas vão acontecendo e você fica tipo, que? Como assim? Por que isso? A minha dica é, continue assistindo, porque essa é realmente a intenção do filme, mas a gente só vai descobrir depois, né? Porque vai ter um plot twist, ou seja, uma reviravolta, que depois dela as coisas vão fazer todo sentido. Então eu não vou falar o que é para não estragar a surpresa, mas mesmo se ele estiver estranho, assista, porque essa é a intenção, tá? E quando vocês descobrirem o que é, vai ser surpreendente. Eu achei muito interessante a ideia que eles tiveram para a história do filme e também a forma que eles encontraram para demarcar cada momento diferente. Mas eu acho que eu vou parar de falar por aqui, porque senão eu vou acabar dos spoilers, né? E essa não é a minha intenção. Vocês vão entender tudo quando assistirem, tá? Outro ponto legal, não mais do curta, mas sim do canal onde ele foi postado, é que eles produzem diversos filmes com estilos diferentes, então é até um lugar legal para vocês conhecerem. O nome do canal se chama Blake Reader e o filme é A Love Story. Infelizmente, ele não tem legendas em português, mas não se preocupem porque, um, eu já ensinei vocês a mexer em legenda, se você não viu, clica aqui no card, e dois, a próxima dica é brasileira, então vem comigo. Pronto, chegou a hora da dica tão inusitada que eu contei para vocês lá no início. Ela apareceu para mim do nada como sugestão do YouTube, e eu fui assistir de curiosidade mesmo para entender o que é que era aquilo, que eu não estava entendendo nada, mas, no fim das contas, não é que era um trabalho interessante. Eu não sei se vocês já vão ter visto isso em algum lugar, mas, simplesmente, é um filme LGBT animado, produzido todo no The Sims 4. Que loucura, né? Eu até já indiquei algo desse tipo aqui no canal, mas tem muito tempo e tinha uma proposta bem diferente. Então, realmente, foi uma surpresa para mim. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu amo demais The Sims, né? Meu jogo favorito. Por conta disso, eu até evito jogar, porque eu já fui viciada algumas vezes. Então, eu imagino o trabalho que não deve ter dado para essa menina fazer o filme inteiro, de mais de meia hora, todo com o jogo. Cara, deve ter sido muito cansativo. Aliás, não só isso. O canal dela é todo com conteúdo desse tipo. Tem vários filmes lá. E é um canal grande, tá? Um canal bem grande. Tem mais de um milhão de inscritos. Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Para quem quiser conhecer, o canal se chama Viviane Larson. Desculpa, não sei se pronuncia assim. Mas, de qualquer forma, eu deixei o link aqui na descrição para vocês assistirem a esse filme e ao filme anterior também. Inclusive, esse filme é todo em português. O canal dela é brasileiro, tá? Todos os vídeos lá que a gente recebam em português. E são sempre vídeos divertidos. Para a gente rir, para a gente se entreter. Assim como esse filme que eu estou falando agora, que se chama O Romance Proibido. A trama mostra o dia a dia em um colégio interno, onde os alunos moram durante a semana. E aos fins de semana vão para casa. Na história, seguimos Stella e o seu melhor amigo, Theo, ambos LGBTs, fazendo amizade com a aluna novata, que é a Malu, uma garota que passou recentemente por momentos bem difíceis e não está nada animada para esse novo ano letivo. Com a ajuda desses novos amigos, Malu vai explorar sua bissexualidade e passar bons momentos, dignos de serem guardados na memória. Já Stella, que passou a vida se escondendo para ser aceita por sua mãe, a rígida e conservadora diretora do colégio, vai ter que aprender a se impor se quiser viver a sua verdade. Será que ela consegue? Bom, aí só vocês assistindo para saber, né? Eu só te peço para quando você for assistir, tanto esse quanto o outro filme, deixarem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelo Censuradas, tá? Porque isso me ajuda demais. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque toda semana nós temos vídeos novos com várias dicas. E, claro, se você quiser me acompanhar mais de pertinho, é só você me seguir lá no Instagram também, tá? Lá eu também posto dicas, posto enquete, eu pergunto o que vocês querem ver aqui no canal. Agora, se o que você quer mesmo são vídeos exclusivos, dicas por inscrito, selos de fidelidade, bom, aí é só você clicar no botão Seja Membro e descobrir como, tá bom? Um beijo e te espere por lá.